Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar este amor É muito mais Você arruinou a minha vida Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Não devia me iludir 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 Não devia me iludir